Música Oi gente linda! Hoje mais um vídeo especial com a presença da minha amiga nesse estúdio lindo Pra você que tá aí em casa e de repente vai numa festa, vai curtir seu Halloween aí de última hora, né? A gente vai fazer hoje uma maquiagem bem fácil pra você poder reproduzir Então como é que a gente vai fazer? A Karen, que é expert, que é profissional, vai fazer de um lado Uma maquiagem que vocês ainda não sabem qual é Ainda não sabem? Não, já sabem, pô, já viram na capa do vídeo Ah é? Bem, e aí do outro lado eu vou reproduzir pra fazer igualzinho Pra vocês verem que é fácil de fazer e que vocês podem fazer em casa Não precisa levar minha amiga Não, não preciso Vai conseguir reproduzir em casa com o que você tem Sua paleta de sombra, o seu batom mesmo, enfim Só usar a criatividade Isso aí, vamos lá então Bom, bora começar Vou começar fazendo o olho da Cic Na verdade, gente, o Drácula tem mais uma olheirazinha, né? Então eu vou pegar uma sombrinha meio arrocheadinha Com um pincelzinho de esfumar assim, ó E vou passar em volta do olho da Cic A mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo pra vocês, ó Dando bem profundidade aqui, ó Nesse cantinho interno dos olhos Porque isso, ó Só fazendo o cantinho interno, olha pra frente, Cic Ó, já dá uma profundidade no olhar, ó E aí vou pedir pra ela olhar pra cima E vou passando a sombrinha roxa nos olhos Ó, com esse pincel ainda, ó Eu esfumo bem aqui as bordinhas Pra não ficar nada muito marcado Agora eu vou vir com um pouquinho de sombra preta Troquei o pincel por um pincel mais chatinho Vou pedir pra você olhar pra cima E vou passar bem aqui, ó Bem rente a linha de cílios Pra dar ainda mais profundidade E vou esfumar Abre Vou aplicar lápis preto na linha d'água da Cic Pra também O olho da Cic já é um olho assim Bem pequenininho Então assim, tudo que a gente escurecer aqui O olho dela vai parecer ainda menor Então a intenção é essa mesmo Vou aplicar a máscara de cílios Pra não deixar os cílios brancos Então olha pra baixo Olha pra cima Bom, o olho da Cic é basicamente isso, gente Ela deu uma olheirinha com rosto e preto Passa um lápis de olho Pra dar ainda mais profundidade O olho do Drácula não tem muita coisa a se fazer, tá? Bom, depois de feita a olheira Eu vou partir pras sobrancelhas Eu vou marcar a sobrancelha da Cic bem preta Então eu vou utilizar um lápis preto assim Mas é opcional, gente Se vocês não quiserem, não precisa, tá? Vou fazer o desenho da sobrancelha dela mesmo Só que com lápis Bom, sobrancelha feita Deixei a sobrancelha bem marcada mesmo De propósito E aí no olho é isso Agora nós vamos pro contorno do rosto No contorno do rosto eu vou utilizar um pincel assim Que ele é fofinho, mas ele é pequenininho Tipo travel pra viagem E vou utilizar uma paletinha assim, ó Eu vou utilizar esses tons de roxo e um pouquinho do preto Então eu vou pegar o tonzinho de roxo com o pincel Você também pode fazer isso com um pancake, tá? Eu tô tentando fazer com o que a gente tem em casa Que é uma paleta de sombra Pra ficar mais fácil E aí é como se você fosse fazer o contorno natural Da sua maquiagem Só que você vai marcar muito mais Então você vai vir aqui, ó Da sua costeleta Em direção à sua boca Sobrando dois dedos Bom, ó Já esfumei o roxo E agora eu vou vir com um pouquinho do preto Passando por cima Pra dar ainda mais profundidade, tá? Então passa e ó Esfuma em movimento circular Puxando sempre pra baixo, tá? Pra dar mais proeminência nesse ossinho aqui do zigomático Vou fazer um pouquinho de testa aqui também, ó Nesse sentido É como se fosse uma meia lua, ó Nesse sentido O nariz eu também vou marcar um pouquinho também Com sombra roxa Eu vou marcar só de um lado Porque você vai fazer do outro Então vem aqui, ó Pegando daqui E um pouquinho de preto Bom, e aí na boca o que a gente vai fazer? Pra você também conseguir sair de drácula Com o seu dentinho aí Mas não tem o dente em casa Não comprou a prótese Eu vou pintar a boca da Ciclo Com um batom vermelho Só metadinha Vira pra mim Bom, e aí o que acontece? Eu apliquei um batom líquido mate É bem importante que você aplique um batom que seque Por quê? Porque agora eu vou vir com o Color Make Que é uma tintinha líquida Que você encontra em papelaria Eu tô com a grande Mas tem pequenininha E vou fazer um dentinho de drácula na Ciclo Como, Karen? Eu vou desenhar nos lábios inferiores, tá? Não desenho no superior Desenho no inferior Bom, aí agora a Cic vai começar a fazer o outro lado pra vocês Ela tá com o espelhinho dela ali Eu vou falando os pincéis que eu usei A sombra que eu usei Tudo certinho E aí ela vai começar Tá, vai sim, ela vai começar pelo olho, né? Vou começar pelo olho Vou usar o roxinho É, na verdade aí não tem muito segredo Ela só vai esfumar mesmo o roxinho na olheira Em cima do olho e embaixo Desce um pouquinho mais só Ih, Karen, tô muito roxa, não tô não? Não, não tô não Desce um pouquinho Sem pegar mais produto Agora como que tá no pincel Isso, vai esfumando pra baixo Esfumando, esfumando Daí com esse pincel aqui Ela vai pegar agora o preto Mesma coisa Daí tu vai aplicar bem rente aos cílios inferiores e superiores Esfumando também Isso Isso aí Agora a máscara Máscara de cílios Em cima e embaixo também Agora você vai aplicar lápis de olho na linha d'água Pra deixar esse olho assim bem pretinho E com esse mesmo lápis de olho Agora ela vai contornar a sobrancelha dela, né? Contornar e preencher Né? Tudo deixando tudo bem pretinho Tá uma drácula tão bonita Tão bonita E aí ela vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui Da costeleta em direção à boca Isso Isso aí Aplica e vai esfumando Esfumando sempre para baixo Arrasou, amiga Isso aqui é meio esquisito De passar a mão Deixa eu ver, amiga Deu, amiga Esfuma só mais um pouquinho esse preto aí pra baixo É, não precisa vir na curvinha não Mas tudo bem Não tem problema Daí agora ela vai fazer a boca Vai passar o batom vermelho líquido mate Enquanto ela passa Deixa eu falar pra vocês A C fez uma pergunta bem importante Até onde eu pinto minha boca? Eu pinto a minha boca até a dobrinha que ela tem aqui natural Ou eu pinto antes ou eu pinto depois? E, gente, isso é muito relativo A C falou que tem a boca muito grande Acha a boca muito grande E que de vez em quando Quando ela vai passar assim um batom vermelho Ela gosta de terminar antes dessa dobrinha natural dos lábios E pode, tá? Se você quer diminuir seus lábios Você pode aplicar até antes No meu caso Que tem a boca fina Eu gosto de aplicar até em cima dessa linhazinha Então, assim, vai de gosto, tá? Não tem nem certo nem errado Se você quer mais fina Aplica antes Se você quer mais grossa Aplica bem em cima Color make Pra fazer o nosso dentinho Pra finalizar, gente É simplinha a maquiagem Fala sério E um pincel bem fininho E ela vai desenhar o dentinho dela Não tá difícil Não tá Mas eu achei que fosse ser mais fácil Color make Passou lá dentro da boca Já tô com medo Ah, ficou bonitinho Ficou bonitinho, ó Bem, e aí Você já está pronta pra sua festa Halloween Você pode ir com um vestidinho preto Você pode ir com uma roupa preta Ou até roxo igual assim Ou roxo Ou até vermelho Tem drácula Com a blusa vermelha Se você tiver alguma coisa de gola Fica legal você colocar Se você não conseguir aquela capa assim Com aquela gola tradicional Né? Você pode ir com qualquer roupa Que você tá assim Com uma caracterização Vai fazer bonito na festa Com certeza E facinho Facinho Não gastou muito Gastou bem pouquinho Uma paleta de sombra velhinha Você consegue fazer Então, de boa De boa Isso aí Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal da C E no canal da Karen Se você ainda não conhece Perdeu 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 o medo Mas olha só Todos os vídeos lá Você pode ir lá conferir, tá? Clica aqui embaixo No botãozinho pra se inscrever E acompanha a gente nas redes sociais Beijo